Foi na praia que ele me olhou Um pitel doida por mim Um rapaz fofo assim Sal e mar pra começar O verão foi tão bom Conta mais, conta mais Você tentou por a mão Conta mais, conta mais Ele tinha um carro Lá na água ela parou Perto d'água ele traçou Se afogou eu a salvei Se ele viu que eu reparei E depois eram os dois Que o verão foi tão bom Conta mais, conta mais Ele quer namorar Conta mais, conta mais Ela quis te beijar Jumidu, 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 jumidu Jumidu, 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 jumidu Com o rante fomos jogar O convite para jantar Ela então veio aos meus pés Ela já me treinta de sarfés Já passou mas me marcou Lua, o verão foi tão bom Conta mais, conta mais Mas não vá comentar Conta mais, conta mais Ai, eu vou vomitar Jumidu, 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 j Conta mais, conta mais, que deu algo no fim Conta mais, conta mais, achar uma prática em mim Uma hora, tudo esfriou Fui embora e ela chorou Com amor, vamos lembrar Eu nem sei onde ela está A paixão foi de verão Mas foi muito bom Conta mais, conta mais Conta mais, conta mais, conta mais, conta mais